Também em São Paulo, a mãe do adolescente que morreu depois de ser vítima de bullying afirma que o filho não quis deixar a escola para proteger os amigos. Carlos Teixeira, de 13 anos, foi levado para uma unidade de pronto atendimento três vezes. Depois de dois alunos pularem sobre as costas dele, isso aconteceu na cidade de Praia Grande, no dia 9 de abril. Em todas as ocasiões, ele foi medicado e liberado. A escola estadual Júlio Pardo Couto, segundo a mãe dele, Michele Teixeira, que falou com o programa Fantástico, da TV Globo, o filho já tinha sofrido uma agressão dentro da escola no mês de março. Foi nem um, nem dois, nem três, não. Foi vários sentaram em volta do meu filho, encarando o meu filho. Falou assim, mãe, eu não quero sair, mãe, porque eu sou o maior da minha turma, porque os amigos dele eram tudo menores, pequenininhos, e ele era grandão pela idade dele. Ele falou, eu quero defender eles, mãe. Falou, mãe, eu quero ficar forte, quero correr. Mãe, corre comigo. Eu falei que eu ia correr com ele, mas não corri. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse caso, que também é apurado pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo. Ainda faltam algumas respostas em relação a esse caso aqui. Vamos lembrar, para quem não acompanhou, a gente chegou a comentar a entrevista que o pai desse menino deu, dizendo que foi uma sequência de agressões. Há um dos vídeos em que o menino chora muito, relatando o que tinha acontecido, falando da falta de ar. E nesse vídeo, o que ele grava junto com o pai. E o pai diz que todas as vezes em que isso aconteceu, ele procurou a escola. E nada aconteceu. Então, tem uma inação por parte da escola que impressiona e que foi fatal nesse caso aqui. Não agiram antes de que o resultado fosse esse aqui. Então, uma cobrança, sim, uma apuração em relação à Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, mas a mim também parece que a investigação precisa prosseguir em relação aos atendimentos médicos realizados a esse menino. Porque ele foi levado para atendimentos três vezes e ele foi liberado. Ele foi medicado e liberado, no entanto, continuou sentindo aquilo que ele relatava, uma falta de ar profunda e depois identificou-se ali que ele tinha uma lesão no pulmão, né? Uma infecção depois de uma lesão no pulmão. Como é que não identificaram isso nesses três atendimentos? O que aconteceu nesses três atendimentos? Isso também demanda ainda uma apuração importante e a gente vai seguir acompanhando de pertinho. Então, vamos lá.